O importante é que eles vão encontrar O importante é que eles dão para chegar Orem só que unhas bem cuidadas O importante é que eles também podem encontrar Desculpa. Agora eu te pego Não vi quem foi seu leão O que está fazendo? Vá atrás dele e não digita Socorro, socorro Ajuda, ajuda 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.